Vamos mudar de assunto, falar um pouco de economia e política. A indústria gaúcha registrou o melhor resultado dos últimos 14 anos no mês de setembro, 12,4%. Eu conversei com o presidente da Fiergs, Gilberto Petri, sobre esse assunto e também a respeito do segundo turno das eleições presidenciais e estaduais. Presidente, qual a análise desse número de crescimento da indústria gaúcha em setembro? Bom, a indústria gaúcha vem com a capacidade dela de ocupação das fábricas um pouco pequena. E nestes últimos meses, agosto e setembro, que vem acontecendo e que represou muito daquela greve nos caminhoneiros, o primeiro ponto, e o segundo é que nós tivemos algumas exportações boas e ainda bota um terceiro, que é o fato da reposição dos estoques. 2018, fecha com que números para a indústria gaúcha? Eu acho que a indústria gaúcha, a indústria, não a economia, deve fechar com uns 3% de crescimento. Segundo turno em nível nacional entre dois projetos bem diferentes para a economia brasileira, o PT de Haddad e o PSL de Bolsonaro. Qual a visão da indústria a respeito disso? Bom, o que o PT fez nós já sabemos, isso nós já conhecemos, teve alguns pontos positivos, mas a maior parte dos programas do PT se choca com o que a indústria pensa. O Bolsonaro, nós não sabemos o que ele pensa, o que está sendo sinalizado é pelo que vai ser o ministro da Fazenda dele, o economista Paulo Guedes, que é um liberal convicto. Nós aceitamos muitas das linhas que ele propõe, mas não todas. Essa liberdade total aberta também não é bem assim. Temos que levar em conta aqui que a indústria nacional tem que ter alguma proteção, porque senão nós ficamos gerando emprego no sudoeste da Ásia e menino de rua nas esquinas brasileiras. Isso não serve. O nosso problema principal é o país. Nós temos que resolver o problema do país onde tem 12 milhões de desempregados. Como é que o senhor enxerga o segundo turno no Rio Grande do Sul? Eu acho assim, o governador Sartori, nós temos uma vivência e de quatro anos do governo dele sabemos exatamente o que ele pensa. O candidato Eduardo Leite, o que se conhece da prefeitura de Pelotas dele, que é bem diferente de administrar um estado. Os dois falam em privatização de várias estatais, mas dizem que o Banrisul não será privatizado. Qual a posição da FIER? Eu acho que o Banrisul é um banco lucrativo, está dando um bilhão de reais por ano de resultado, então ele pode ser privatizado, mas ele não pode ser privatizado a qualquer preço. Fazem avaliações aí de seis bilhões o banco, sete bilhões, eu acho muito pouco. Para mim o Banrisul no contexto nacional é um banco que deve valer uns 15 bilhões. 2018 pode fechar de uma maneira diferente dependendo dos resultados das eleições? Agora não muda mais, falta muito pouco tempo para o fim do ano. 2019. Aí depende de quem estiver no governo. Se tiver um governo, um presidente que a expectativa da população seja de uma mudança no que existe, que vai trazer uma vida nova, a nação se embala, se intui desse espírito e toca para frente. Se a nação não vê isso, ela não faz.